Música Fala galera, pra quem não me conhece, eu sou o DS e sejam todos muito bem-vindos ao meu universo Aqui você encontra os mais diversos conteúdos, cara, nós temos aqui as melhores teorias E é um canal também recheado de vídeos de humor, como o Resposta na Lata e o Fortinóia Ontem eu postei o Fortinóia, a galera tem gostado muito, né cara? E é isso que a gente faz aqui, tudo conectado ao Fortnite E hoje, cara, eu estou aqui com um vídeo um pouco diferente, né cara? A gente vai falar um pouquinho sobre a condição atual do jogo Eu tenho observado algumas coisas, né? Vocês comentam muitas coisas aqui nos comentários também E eu avalio tudo E eu acho que a gente vai ter um papo bem legal aqui, cara Então rapidamente, só deixa aquele like pra ajudar o canal O canal tá crescendo, estamos quase batendo 50 mil inscritos E se você quiser continuar me ajudando, cara, fazendo esse canal crescer Se você quiser fazer parte disso, a minha tag é UniversoDS, tudo junto Me apoiando na loja, você faz esse canal que você já gosta de se tornar melhor ainda E agora, sem mais enrolação, né? Direto pro tema de hoje Bom, galera, e ontem a gente teve ali o trailer oficial, né? Da skin do Neymar Não era surpresa pra ninguém, né? Desde o início da temporada a gente já sabia qual seria a skin secreta Acho que a gente nem pode chamar de secreta, né? Afinal, o nome dele tava estampado na arte da temporada Mas eu vi algumas pessoas reclamando, cara Algumas pessoas já vinham reclamando E não só com relação à skin do Neymar, né? O Neymar ser um personagem aí da vida real chegando no jogo Mas também da condição atual do Fortnite, né? Da temporada atual Do capítulo 2, no geral, pra falar a verdade, né? E todo mundo que joga, cara Todo mundo que interage com as pessoas Principalmente ali nas redes sociais, né? No Facebook, no Twitter, no Instagram Sabe que tem uma galera que gostava mais do capítulo 1, né? Que falava que o Fortnite era melhor O Fortnite era muito mais legal Inclusive existe até muitos criadores de conteúdo que falam isso também Como o Fortnite agora tá um pouco chato, um pouco caído Tá em decadência E realmente houve uma época que o Fortnite tava muito melhor Tava muito mais top E pô, cara, sacanagem, né? O Fortnite em decadência É um jogo que eu gosto muito Tô aqui começando no YouTube com o Fortnite E peguei justamente essa fase de decadência Mas aí eu resolvi, cara Dar uma analisada nos dados E eu queria que você mergulhasse aqui comigo Esse assunto aqui tá muito interessante Como sempre, né, cara? Nos meus vídeos eu sempre faço pesquisas antes de fazer o roteiro Eu não saio falando qualquer coisa da minha cabeça E vai ser muito legal se você comentar nesse vídeo Deixando a sua opinião, cara Eu realmente quero muito ver a sua opinião Sobre o assunto abordado nesse vídeo E vamos lá, né? O Fortnite teve ali a sua fase de ouro lá no capítulo 1 Nessa época o Fortnite tava na moda, né? Não se falava em outra coisa E é normal quando o jogo é novidade isso acontecer, né? Olha o Fall Guys, por exemplo O Fall Guys teve um pico de jogadores, né? E agora deu uma diminuída Muita gente ainda joga Mas não tem tantos criadores de conteúdos assim Fazendo vídeos de Fall Guys O Among Us também é a mesma coisa Vai e volta Tem hora que tem mais gente fazendo gameplays Depois dá uma sumida E o Fortnite passou por essa fase lá no capítulo 1, né? Certo? Os dados os dirão No capítulo 1 inteiro, cara O Fortnite teve um pico de 8,3 milhões de jogadores simultâneos Que estavam jogando juntos ali ao mesmo tempo Isso aconteceu durante o evento do Cubo Kevin Sim, cara, aquele famoso evento que a gente sempre cita aqui no canal, né? Tem aquela cena da borboleta Foi um evento realmente muito incrível E esse evento, inclusive, é muito importante até hoje pro jogo Inclusive eu acredito, né? Que estamos muito próximos do Cubo Kevin retornar, né? Vocês sabem disso Eu falo isso aqui praticamente em todo vídeo E essa é basicamente considerada por muitos a melhor fase do Fortnite Ali a gente estava na temporada 6, né, cara? Depois vem a temporada 7 Que também foi um grande sucesso Nós tivemos também o evento O Fim O evento O Fim a Epic nunca revelou Quantos jogadores simultâneos participaram do evento Mas foi um evento também que bateu ali todos os recordes na Twitch No Twitter, no YouTube Mas eu não acho que esse evento tenha batido o recorde do Cubo Kevin, cara Senão a Epic revelaria Oficialmente o recorde, o pico de jogadores simultâneos do capítulo 1 É do evento Cubo Kevin 8,3 milhões de pessoas E a decadência, né, cara? E eu vou colocar aspas aqui Começou ali no capítulo 2, na temporada 1 A temporada 1 do capítulo 2 é considerada pra muitos A pior temporada de todos os tempos do Fortnite Uma temporada longa parada, sem muita novidade E nós tivemos 12 milhões de pessoas assistindo o evento do Travis Scott Isso simultaneamente Porque esse evento, ele foi exibido em 3 vezes, cara E nessas 3 vezes, somaram 27,7 milhões de usuários únicos O que que significa, cara? Que não contou ali quem assistiu o evento de novo Porque a gente teve essa opção Foram 27,7 milhões de usuários que assistiram o evento pela primeira vez Isso aqui é mais de 3 vezes o evento Cubo Kevin Mas aí você fala, cara, mas isso são eventos musicais, né? A galera veio ali por causa da música Por causa do Travis Por causa do Marshmallow Mas aí a gente teve o evento do Galactus, cara O evento de uma temporada da Marvel Que todo mundo reclamou que foi uma temporada ruim Que não teve nada a ver com a história do jogo É uma temporada ruim É uma temporada, tipo, o ápice da decadência E esse evento bateu 15 milhões de jogadores simultâneos Praticamente o dobro ali do evento do Cubo Kevin Em 2019, cara, o jogo tinha mais de 250 milhões de jogadores ativos Esses dados você encontra ali na internet, em diversas fontes E isso a gente tá falando de capítulo 1, cara O capítulo 2 começou ali, se não me engano, em outubro de 2019 Em maio de 2020, né, cara, bem ali no início do capítulo 2 A Statista, que é uma empresa alemã Especializada em dados de mercados de consumidores Informou que o Fortnite já havia batido 350 milhões de usuários ativos Ou seja, até maio de 2020, o Fortnite com o capítulo 2 já havia ganhado mais de 100 milhões, cara 100 milhões de novos usuários Esses dados você encontra também na UOL Olha como isso é bizarro, cara Se a gente olhar os dados, a gente vai perceber que os eventos estão cada vez mais batendo recordes Esse último evento, né, o final da crise zero Não tem como entrar aqui, porque ele é um evento que ficou aberto ali E a gente podia assistir quantas vezes quisesse, quando quisesse E como ele era uma experiência solo, logicamente ele não teria ali um pico De muitos jogadores simultâneos Mas foi um evento que teve boa aceitação Tem muita gente aí considerando o melhor evento do capítulo 2 As minhas enquetes mostraram isso, inclusive E cada vez mais pessoas têm jogado Fortnite, né Enquanto alguns antigos usuários abandonaram o jogo Mais e mais novos jogadores Caras que não jogaram no capítulo 1 Estão aí mergulhando nesse jogo, cara Mas se o Fortnite tá esse sucesso todo, né Se o jogo então não está em decadência Por que várias pessoas continuam falando isso? Por que elas reclamam do Fortnite atualmente? E elas continuam afirmando que antes era melhor O capítulo 1 era melhor Cara, olha só Algumas pessoas consideram a temporada 2 do capítulo 2 A melhor temporada do capítulo 2 E eu tô falando dessa temporada porque eu joguei nessa temporada Lá na temporada 2 Eu lembro de muita gente reclamando Quem jogou essa temporada sabe, cara Muita gente falou que essa temporada era longa Que ela não acabava nunca Que já não tava mais aguentando essa questão de espectro e sombra Várias pessoas falando que as skins tinham poucos estilos E chegou um ponto que geral tava reclamando da temporada Inclusive criadores de conteúdo Hoje quando você vê um vídeo lá da temporada 2 A galera fala Nossa, cara Que saudade Que temporada top que era aquela Lá no capítulo 1, cara Quem joga vai lembrar Muita gente reclamava do mapa Falava que não aguentava mais aquele mapa Que a Epic tinha que trazer um mapa novo, né Um mapa todo remodelado E a Epic trouxe, né Um novo mapa Uma nova mecânica Uma coisa totalmente nova E aí tem aquela galera que fala Que preferiu o mapa antigo, né E fica fazendo teorias do mapa antigo voltar, né Olha só E o motivo das pessoas fazerem isso, cara Na verdade é explicado até cientificamente Nosso cérebro tem o costume de romantizar o passado Tem toda uma questão de nostalgia, né E com o passar do tempo é mais comum A gente se lembrar dos bons momentos E a gente se esquecer das coisas que nos incomodavam Por exemplo, várias pessoas aqui podem falar isso Quem nunca ouviu o pai ou a mãe ou algum tio Ou alguém mais velho chegando pra você E falando que as coisas nos tempos deles eram melhores As músicas antigamente eram melhores Os jogadores de futebol antigamente eram melhores Os filmes, né As novelas antigamente eram melhores E até mesmo os jogos de videogame antigamente eram melhores Provavelmente seu pai aí Se ele pegou a época do Mega Drive Do Super Nintendo, né Do Playstation 1 Ele vai falar que os jogos na época dele eram melhores Eram mais difíceis Eram mais desafiadores E não esses jogos Nutella que a gente joga aí hoje em dia, né É isso que eles falam Que essa geração de agora é a geração Nutella Mas se você perguntar pra ele Os pais deles também falavam as mesmas coisas pra eles Antigamente era melhor Que era melhor brincar na rua Ao invés de ficar enfiado ali jogando um videogame O pessoal mais antigo vai falar que na época do rádio Era muito melhor do que a televisão Televisão não presta Mas quando foi lançado o rádio O pessoal falava que o jornal impresso era melhor que o rádio Era mais confiável Entenderam, gente? É um ciclo sem fim Vocês vão fazer isso com seus filhos também Vocês vão falar pra eles que os jogos deles são Nutella E que bom mesmo eram os jogos raiz que você jogava, né Fortnite, Minecraft Minecraft jogo raiz, cara Olha só Que situação Mas sinceramente, cara Eu mesmo Eu lembro na temporada 2 Eu De alguns momentos Eu cheguei a sensação que tava um pouquinho maçante Que realmente tava um pouco irritante E hoje eu sinto saudade Isso é até um aprendizado pra gente aproveitar Então quando vocês verem aquelas pessoas falando, cara Aqueles jogadores falando Ah, cara Antigamente era melhor Eu gostava mais antigamente Cara, não é verdade Alguns falam porque simplesmente enjoaram do jogo e não jogam mais Então não acompanham o jogo mais E por isso elas preferem falar que na época delas era melhor Mas outros caem apenas nessa questão da nostalgia mesmo Essa saudade faz isso com a gente, cara E sobre a skin do Neymar Eu vi algumas pessoas reclamando também Mas é basicamente o que eu já falei desde o início da temporada Desde que foi anunciado a skin do Neymar Na verdade, desde quando era boato eu já falava isso, né, cara É um orgulho imenso a gente ter um brasileiro ali no parte de batalha, cara O Neymar, ele atingiu um patamar que nenhum ser humano atingiu dentro do Fortnite Ah, a gente tem skins ali de gamers igual o TheGraphD Nós temos o Ninja e outros, cara Mas esses caras são gamers São gamers de Fortnite, inclusive, né Então é natural que o Fortnite resolva valorizar eles Agora, caras como o Marshmallow ou o Travis Scott Esses caras não são gamers Eles são artistas, né E o Neymar tá nesse pacote, cara O Neymar é um artista brasileiro No caso, né, eu chamando ele aqui de artista Eu estou considerando o futebol uma arte, né É um esporte, mas não deixa de ser uma arte Assim, eu não sou fã de futebol Eu não acompanho futebol, então eu também não sou fã do Neymar Mas ele é o primeiro ser humano, cara Que foi pra um passe de batalha Além de ser o primeiro brasileiro a estar no jogo também, né, cara Olha só o patamar que esse cara atingiu Ninguém no mundo chegou no patamar que um brasileiro chegou dentro do jogo Realmente isso, né Eu já tinha falado tudo isso aqui, cara Isso aqui eu tô só repetindo o que eu já falei desde o início É um orgulho muito grande pra nós que somos brasileiros É bom ser valorizado, né Mesmo que ele não seja um gamer Mas hoje ele é um brasileiro que tem uma visibilidade um pouco melhor, né No mundo inteiro E eu realmente fico feliz com tudo isso Cara, mas e aí, na sua opinião O Fortnite, ele tá ou não em decadência, né Ele já foi melhor? Galera aí que joga mais tempo pode falar Era mais legal quando a gente jogava naquele mapa E a gente morria ao redor da ilha Não dava pra gente nadar Não dava pra gente pescar Aquela animação de shield de antigamente era mais legal Deixa aqui nos comentários o que você acha, cara Opinião todo mundo tem, né, cara A gente respeita Tem gosto pra tudo No mais, galera, isso aqui foi só um bate-papo O vídeo vai ficando por aqui Agradeço de coração por mais uma vez terem me assistido E a gente se vê com certeza nos próximos vídeos E é isso, galera Valeu!